Olá, eu sou Perla, estou de volta com o Plants vs Zombies 2 e vou julgar a perseguição da Penny. Hum, é os porgumelos, muito legal. Conselho Sálvio. É, bem estranhos esses nomes, né? Mas tá bom. Ganhe 100% de ZPS para enfrentar o Dr. Zumbão e ganhe pacote de sementes. Bom, vamos lá. Chutaria a fase 1 e 2, o trailer da Penny. Há 3 trevas, 4, nem sempre é praia, mas pode ser que seja praia e 5, o trailer da Penny. Vamos ver o nível de dificuldade que estão essas fases, né? Porque as duas últimas perseguição da Penny estavam bem difíceis. Eu achei bem difícil. Eu tentei de novo depois a fase 5, que era a troca de plantas, acabei ganhando. Sobrevive ao ataque dos zumbis. Produza pelo menos 3 mil sóis. Não tenha mais que 15 plantas. Hum, aí que tá, hein? Recarga pesada. Lança uma batata mina. Vantagem de encolher zumbi. Ah, encolhe 3 zumbis a cada 30 segundos. Que legal! Banco de sóis. Explosão grave. Acho que eu vou encolher zumbis. Nossa, quanta tumba! Ué, foi o pinô-gumelo? Produzir sóis e... Não ter mais que 15 plantas. E agora? Vou colocar solar gumelo. O junco, que ele acerta todo o gramado e ainda destrói os túmulos para mim. Vou pegar esclarecimento. Não vai precisar de esclarecimento, não. Vou pegar o tomate solar. Para atordoar os zumbis. Tem galinhas também, mas eu já coloquei o junco relâmpago. Hum... E agora? Vou pegar a urso para dar um reforço. Deixa eu ver aqui mais que de ataque. Teria que ser... Esclarecimento. Seria que ser... Ai, não pode ter mais que 15 plantas. Ele reproduz. É... Plantas de laser, né? Que atravessa tudo. Vou pegar feijão laser, então. Pelo menos vai causando dano no mago, né? Vou pegar cereja bomba também. Porque... Ah, vamos nessa. Não sei se minha escolha foi boa, hein? Porque daí pelo menos não conta... Como planta em excesso. Primeiro que vem os migalinheiros. Imagina se não. Ufa! Achei que o junco relâmpago não ia dar conta. Olha, encolheu os zumbis. As galinhas desapareceram, então... Eu preciso de espaço para pôr o feijão laser. Deixa eu ver se a urso remove uns túmulos para mim. É, até removeu. Só removeu lá na frente, né? Precisava que fosse aqui. Aí. Grande ordem de zumbis se aproxima. Deixa eu colocar aqui um... Entre o nogumelo, mais um junco relâmpago. Não tem mais que 15 plantas. Faltam 5, né? Nossa, com tantos zumbis para destruir. Destruiu se o mago não destruiu. Nossa, não tem sóis? Caramba! Ah, agora tem. Eu vou precisar de mais sóis. Acabou a ordem já. Caramba! Não tem mais poder do oduvo. Estou faltando ainda 500 sóis. Ficou só o mago. E o cara chato aqui, ó. Até dá os sóis. Aê! Consegui um sol. Depois eu destruo ele. Pode jogar túmulo agora? Eu não ligo. Agora deu. Encolhou o zumbi. Aí, ele trocou eles para mim. Yes! Deu um jeito no mago. Produziu até um sóizinho. Acho que eu consegui. É, essa fase não estava tão difícil. Vamos ver as outras, né? Na verdade, também não estava tão fácil, não. Porque é o que tinha de galinha. Nossa, quantos quadrados do poder. Sobreviva por um minuto e meio. Derrote o fitness uma vez. Derrote cinco zumbis devoradores. Vamos de Detona-Chefe. Que daí ajuda a gente com o estereiro. Nossa, ele vai fazer esses zumbis ficarem gigantes. Bom, como a gente não tem os zumbis partando ainda, né? Eu vou pegar a nós explosiva para pôr no pé do estereiro. Vou pegar o bombardeio e a menta para me ajudar. E eu preciso de plantas fortes. E agora? Estou pensando em arriscar a mega com o tronco. Mas aí eu preciso de uma produção grande de sóis, né? Porém, pegar a sálvia. Preciso de bastante sóis, hein? É um caramba. Mais fácil eu pegar o solar gumelo com a esclarecimenta. Ah, vamos nessa, né? Ah, tem os quadrados do poder. Eu esqueci. Acabou os sóis? Ah, já começou. Eu estava achando que era para... Planejar suas defesas. É, não vai ser muito fácil não, né? Nossa, ele destrói ali, mesma coisa que nada. Ele dá trabalho para carregar aqui, hein? Não vou conseguir destruir o estereiro. Consegui. Destruir os grandão, destruí também. Nossa, achei que não ia conseguir nada. Deu um pouquinho mais de trabalho. Plantas caras, né? Demoram para carregar. Para carregar. Demora para a gente conseguir plantar, né? Sobreviva por dois minutos. Sobreviva por dois minutos. Pontuação para vencer, dois milhões. Eu vou com a ajuda da pontuação, né? Cadê? Não tem. Ah, não tem a ajuda da pontuação. Então, vamos encolher zumbi. Bota essa mina. Traz os zumbis. É, vamos encolher zumbis. Hum, nossa cleft. Bom, teve uma grande pontuação. Eu vou usar o deck de ervilha novamente. Gente, deixa eu ver. Só não pode ter o paseiro. Sálvia. Trepa-ervilha. E. Vou pegar o narcisídeo óleo também. Para me ajudar. Que eu acho que daí ele joga. Acho, né? Que joga o. Ah, é um planeje. Agora lascou. Joga o devoro zumbizinho longe. É, mas eu peguei a sálvia, né? Ó. Daí eu consigo uma produção de sóis também. Lá vem o devoro zumbi. Tem um dinossauro. É o duro com zumbi de escudo. Bloqueia o ataque da gente, né? Nossa, que ideia ótima foi a minha de colocar os nesses eólicos, né? Ó, tudo que o dinossauro chuta. É, exceto esse daí. Ele não tinha aparecido ainda a hora que o dinossauro chutou. É, resolvido. Ó, o povo saiu voando. Minha pontuação tá ruim pra caramba, hein? Não consigo plantar. E não tem muitos zumbis, não. E não tem muitos sóis também. Aí, consegui. Pronto, plantei todas agora. Já tá acabando o tempo. Não tem zumbis o suficiente. Será que quando a turbinada sopra o zumbi que o dinossauro chuta não conta como pontuação? Vamos ver se eu consigo ver. Eles foram embora. Não. Eles ali foram embora sem chutar. É, não deu, não. Isso é algo mais drástico. O que eu não sei se esse deck é tão forte. Sei lá o que deu, não entendi nada. Como é a bateria? Ah, tem a opção aqui do anúncio. Vamos pegar a bateria. Prontinho. Nada que o anúncio não resolva. Sobreviva por um minuto. Por um minutos. Tá bom. Derrote 165 zumbis em 60 segundos. Não deixe os zumbis pisarem nas flores. Então, e agora? Vamos de carga pesada. Tomara que tenha bastante zumbis, né? E agora? Vou pegar a bulgoliche, maranhalga, vitória régia. São as plantas já do jogo. Vou pegar o milho. Apesar que repolho puto é melhor, né? Vou pegar a sálvia, porque ela flutua. É, não pode. Flor a mar, eu não quero. Vou pegar a urse. Pra me ajudar com... Com a destruição dos zumbis em tão pouco tempo. E agora? Quem mais? Vê que eu tenho mais de praia. Ah, na boleadura não é muito forte. Ela é meio lenta. Guacodilo? Tudo plantas de praia. Menos o milho, né? Bom, vou colocar em cima das flores. Que pelo menos... Não são espinhos, né? Para os zumbis passarem em cima. Vamos nessa, né? Um minuto. Tem que destruir o zumbizinho. Um minuto. Tem um poder do adubo. Já que o tempo acaba logo, né? É que eu consigo levar, gente. Nossa. Já pisou nas flores. Já era minhas plantas. É zumbi demais. Eu já não consegui ganhar. Acabou o tempo. Essa fase é mais difícil. Vai precisar de uma preparação melhor. As plantas que eu usei foram muito fracas. Vamos ver a fase 5 antes de batalhar com o Dr. Zumbão. Hum... Sobrevive ao ataque do zumbis. Mantenha viva as plantas. Em perigo, destrua 10 covas. Tá. A cova não é o problema. Vamos usar a batata mina agora. O problema é manter viva as plantas em perigo, porque... É esteira. Eu preciso protegê-la. Eu pensei em pegar abóbora, né? Se não fosse esteira. Olha lá em cima vindo as plaquinhas. Vou dar uma aceleradinha. Tá muito lento. Aí. Coloquei fogo lá em cima. Agora... Vou colocar um truco aqui na frente para proteger. Nossa, zumbi é muito forte. Vou colocar bastante proteção aqui, porque se o diretor vim na minha direção ali... Estou perdida. Devoro o zumbizinho destruindo todas as minhas plantas lá em cima. Eu não tinha nem percebido. Acho que deu, né? O truco está ali. Ah, e as covas foram destruídas. Beleza. Fases rapidinhas essas. Agora vamos jogar com o doutor zumbão. Fase 1. Apesar que não deve estar tão difícil, eu acho, né? Ok. Ok. Sobreviva e destrua. As 7 barras, 5 barras, não me lembro. Ah, é o barquinho. É do Velho Oeste. Bom, tem ali o esporogumelo, né? Eu vou usar ele, que ele é legal. Mas eu vou usar outras plantas também. Não vou ficar só no veneno, não. Bom, eu notei que tem zumbis aéreos, então eu vou pegar o narcisiólico, que ele me ajuda. Ó, eu faço a manteigada pra linha de frente. Vou pegar bomba arroz, peropulta, ursi. Eu sei que parece que não tem nada a ver, mas eu vou pegar a fila menta. Ah, vamos nessa. Se não der certo, a gente joga de novo. Colocar duas fileirinhas com as plantinhas da armamenta. Vou colocar o fácil manteigada aqui na linha de frente, que ela acerta o doutor zumbão pra nós. E eu ia colocar uma fileirinha de... Eu não peguei prontos que produzem só isso, mas eu acho que vai cair do céu. Ainda faltou uma faça manteigada do lencinho. Quatro barras. Ó, já começou já... Ressuscitar zumbis, ó. Tá, eu preciso de mais narcisiólico. Daí eu já sopro os zumbis aéreos, já. Eles não ficam dando trabalho. Então tá, esporogumelos também. Pronto, completei de narcisiólico. Vou pôr mais uns esporogumelos. Embora eu ache eles bem fraquinhos. É, a vontade do narcisiólico é que ele assopra pra longe os zumbis aéreos. Inclusive, o devora zumbizinho. Que é bem chato, né? Tem bastante zumbi, hein? Nossa, vida. Ah, ele vai tirar os zumbizinhos. Vamos ver como é que vai ser. É. A gente vai fazer óleo que assoprou alguns, alguns não. Por enquanto, minhas punças estão ok. Ele não está atacando o campo. Vamos dar um choquezinho aqui neles. Colocar uma urzizinha. Dá uma aceleradinha no voo. Falta. Um minuto. Destruiu o minhoca semanteigada. Pus de novo. Mais uns arrozinhos explosivos. A urzizinha também causa um daninho legal. Ó, com setoras de corp, nem saiu do... De cima do fungo e já foi derrotada. Trinta segundos. Eu acho que os zumbizinhos destruíram meus esporogumelos. Tá com os toros de corp, destruindo minhas plantas, tá doida? Um. É. É meio... É... Feijão mola. Ó, quase passando de nível. E o girassol primitivo também, quase passando de nível. E esse porogumelo? Esse demora um pouquinho. É meio turbulenta a fase, né? Não foi tão difícil, mas bem turbulenta. Bom. Depois eu volto a batalhar com ele e o restante. Não achei tão difícil. Achei meio... Turbulento. Meio assim... É... Tem que correr, plantar, correr, recolher e acelerar e tudo. Mas tá bom. Achei legal. É. Uma perseguição da Penny fácil depois de duas bem difíceis que tiveram, né? As duas últimas eu achei bem difícil. Bom. Depois eu volto a batalhar com ele. Por enquanto é isso aí. Encerrando essa perseguição. Agora faz dias que eu não vejo perseguição da Penny com várias fases, né? Tá todas vindo com cinco. A parte boa é que a gente se lembra quais são e dá pra ir repetindo as mais legais, né? É isso aí. Por enquanto, vou ficando por aqui. Obrigada a todos e até mais!